Uma irmã desconfia da mudança do padrão de vida do irmão e da cunhada e descobre que eles estavam se passando por pais de uma criança doente para arrecadar dinheiro nas redes sociais. Acompanhe comigo, Brasil. Luiz Antônio dos Santos Barbosa, de 33 anos, e a mulher, Tainara Ribeiro Subtil, de 24, estavam escondidos numa pousada. As investigações começaram depois que a irmã do Luiz descobriu a farsa e denunciou o caso à polícia. Stephanie desconfiou da mudança repentina do padrão de vida do casal. Hospedagem em hotéis, em Copacabana, com muita frequência, viagens para a região dos lagos, pousadas, bebidas caras, carnes caras, roupas caras, trocas de telefone em menos de seis meses. Segundo a polícia civil, foi comprovado que os dois conseguiram arrecadar cerca de 40 mil reais com o golpe. A campanha, publicada em um site, pedia doações para ajudar no tratamento de uma criança com um tumor na região dos olhos. A dupla tinha até um perfil numa rede social. Numa postagem, a suposta mãe da criança apresentou até um laudo médico falso para sensibilizar os doadores. A menina da foto existe e trata um câncer, mas não tem nenhum vínculo com o casal. Luiz e Tainara vão responder por falsificação e uso de documento falso e estelionato. Tchau! Tchau! Obrigado.